Olá, autoridades discutem políticas de prevenção e combate às drogas em fórum realizado na capital. E tem ainda, depois de determinação da Justiça, UTI pediátrica do Pronto Socorro de Cuiabá fica pronta. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na tv.jus. Depois de uma ação civil pública e determinação do Poder Judiciário, Prefeitura de Cuiabá entrega à população reforma de ala pediátrica do Pronto Socorro de Cuiabá. A unidade representa melhoria no atendimento ao cidadão. A ala pediátrica agora conta com 40 leitos, sendo 10 destinados à UTI e 2 de isolamento. No setor de semi-UTI são 5 e na enfermaria 25. A unidade ainda conta com uma brinquedoteca e um espaço de convivência para os acompanhantes das crianças e adolescentes. A obra custou 5 milhões e meio de reais e durou pouco mais de dois anos. A inauguração, que contou com a presença de autoridades, só foi possível porque a juíza da primeira vara especializada da Infância e Juventude da capital, Gleide Bispo Santos, determinou o cumprimento do termo de cooperação técnica assinado pela Prefeitura e Ministério Público. É um padrão de qualidade que vai ser encontrado hoje nos maiores e melhores hospitais do Brasil. Aqui não perde para o Einstein, para o Ciro Libanês, não perde para esses hospitais que são referência. Quando nós terminarmos a obra do novo pronto-socorro de Cuiabá e transferirmos toda a operação para essa nova sede, todas as demais alas aqui serão reformadas e tenho certeza que na mesma qualidade que hoje aqui pode ser vista por todos que estão presentes no hospital infantil de Cuiabá e de Mato Grosso. Na realidade nós precisávamos muito de leitos de UTI pediátrica, a cidade está carente e nós iniciamos essa saga, essa busca e com o auxílio da Prefeitura Municipal, do prefeito Mauro Mendes, nós estamos hoje realizando esse sonho, na realidade, porque vai diminuir significativamente o número de processos judiciais, as crianças terão um atendimento de qualidade e, sobretudo, um atendimento humanizado, é o que nós buscamos. Quero parabenizar o Mauro Mendes, a sua administração, a doutora Gleide Bispo e todos aqueles que colaboraram com este terceiro andar. Agora o Estado precisa se fazer presente, estaríamos presente no custeio, porque muitas pessoas que são atendidas aqui, muitas crianças vêm do interior. É o caso que está acontecendo também no São Benedito, em que nós estamos juntos. Com a reforma da ala pediátrica do pronto-socorro municipal de Cuiabá, foi assinado um convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso para que estudantes de sete cursos da área da saúde e de educação possam atuar aqui na unidade. O espaço leva o nome de Dália Bispo dos Santos, uma homenagem à mãe da magistrada, que teve participação fundamental para que a obra se concretizasse. O artigo 227 da Constituição Federal diz que criança e adolescente é prioridade absoluta. E essa é a mensagem que nós temos levado enquanto juíza da Vara da Infância e Juventude. Esse aqui realmente é um espaço que vai dignificar e vai receber bem as nossas crianças. Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprova a manutenção das atividades da primeira turma recursal provisória. A medida vai continuar agilizando os julgamentos dos recursos vindos dos juizados especiais. A minuta da resolução aprovada pelo Pleno em manter a primeira turma recursal provisória foi apresentada pelo presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, desembargador José Zucin Nogueira, e foi acatada por unanimidade. A princípio, a atuação das turmas recursais temporárias estava prevista para ocorrer em 62 sessões de julgamento e terminaria no dia 30 de abril. Com a aprovação do Pleno, a turma recursal temporária vai ajudar a desafogar a turma recursal única. Nós tínhamos aí um estoque o ano passado, a turma recursal com a criação das duas provisórias julgaram 32 mil, quase 33 mil processos e passou de dezembro para janeiro 5.700 processos. De janeiro a 31 de março entraram 7 mil recursos na turma recursal. Então nós fizemos uma previsão que no final do ano, em dezembro, nós teríamos aí 29, 30 mil recursos na turma recursal. Uma turma única, cada juiz julgando de sua relatoria 500 processos, ele não alcançaria o teto de 20 mil processos. Então nós precisaríamos de fazer um planejamento, como nós fizemos, de manter não duas turmas provisórias, mas pelo menos uma com seis juízes, cada um julgando 500 processos por mês, nós alcançaríamos 30 mil processos e encerraria dezembro sem qualquer tipo de estoque na turma recursal. A turma recursal temporária é composta por três juízes. As sessões são realizadas duas vezes por semana, todas as terças e sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. E por mês, são julgados uma média de 3 mil processos. O resultado do julgamento das turmas recursais refletiu na produção geral do Tribunal de Justiça, em geral. Ganha o judiciário e também a população? Também, quando você aumenta, quando se julga com mais rápido, certamente o júri adicionado fica mais satisfeito. E a seguir, autoridades discutem ações que podem ajudar na prevenção e combate às drogas. A tv.jus volta em instantes. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a Justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Começou hoje e vai até sexta-feira, fórum que discute políticas públicas que vão contribuir para a prevenção e combate às drogas. As discussões são realizadas no auditório Gervásio Leite, na sede do Tribunal de Justiça. É neste cenário que vão ser definidas estratégias e metodologias para a prevenção ao uso abusivo do álcool e de outras drogas. O presidente do Tribunal de Justiça, Paulo da Cunha, destacou a importância de dialogar sobre o assunto e investir na união de forças entre as instituições no combate às drogas. A coordenadora-geral de prevenção, Ana Lúcia Ferraz, reiterou que o trabalho em conjunto garante ações mais efetivas e elogiou a atuação de Mato Grosso. Para uma situação complexa, nós não temos como dar respostas simplistas. Então nós precisamos unir sim as diferentes áreas das políticas públicas para que a gente possa ter ações mais sistemáticas, mais a médio e longo prazo, que de fato deem condições para as pessoas, para que as pessoas se fortaleçam, para que a gente tenha de fato um respeito aos direitos humanos. Durante os três dias de evento, vai ser apresentado pelo governo o Plano Estadual de Assessoramento em Políticas sobre Drogas, Ações 2016. A SEJUD, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, detém a missão de concretizar políticas públicas no estado de Mato Grosso sobre a prevenção, a educação e a reinserção no tocante às drogas. E é bom frisar, não são só as drogas ilícitas, também o álcool, por exemplo. Então hoje nós temos a oportunidade de lançar à sociedade matogrossense o Plano Estadual de Políticas sobre Drogas, em que nós fixamos diretrizes para enfrentamento em 17 municípios, com base em levantamentos colhidos junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública, onde o problema das drogas se reflete diretamente na desestabilização da sociedade, através de crimes patrimoniais e outros delitos. Então é importante trabalhar com foco na prevenção, na proteção, na reinserção e também na redução dos danos, porque essa é a tendência de política sobre drogas, não só do Ministério da Justiça, como também da política internacional da Organização das Nações Unidas. A maioria dos casos envolvendo drogas vai para o Poder Judiciário, que conta atualmente com três varas especializadas de tóxico, sendo duas em Cuiabá e uma em Vazia Grande, onde são julgadas questões relacionadas às drogas nas mais diversas situações. Além disso, o Tribunal de Justiça criou ainda a Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas. A cada dia se integra um novo magistrado, nós identificamos objetivos comuns, ideais comuns, e este evento é mais um ato de partilhamento das mesmas preocupações, de desejos e de objetivos, e eu quero crer que ultrapassou os limites do Tribunal. Nós hoje firmamos uma posição quase que permanente de diálogo, de conversação, e eu creio que nasce daqui uma nova parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e também com a Associação Mato Grosso dos Municípios. E a TV.Jus termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto